E aí galera, beleza? Que fala o Luguin e hoje eu vim trazer aqui pra vocês um vídeo que eu acho que tá bem legal, eu espero que vocês curtam. Eu tava jogando aí com alguns amigos meus o jogo Gary's Mod no modo TTT, existem vários modos bem legais aí pra esse jogo, como o TTT, o Murder, Hide and Seek, Prop Hunt, existem vários modos bem legais. E como a gente joga, fala merda e se diverte, eu decidi gravar tudo isso e fazer o corte pra pegar só as partes mais engraçadas e trazer aqui pra vocês. Então se vocês gostarem do vídeo, por favor, avalinhem aí e eu pretendo trazer mais uns vídeos desse tipo aí no canal. A gente jogando, eu gravo e depois eu pego as partes mais interessantes, as partes que a gente falou mais merda e posto aqui em um vídeo pra vocês. Então eu conto com o apoio de vocês, eu acho que é um jogo bem legal, eu espero que vocês gostem. E é isso aí, assistam o vídeo e deixem um like, deixem a avaliação aí pra me ajudar. Ó, eu sou inocente, o que eu tenho que fazer? Mentira! Mentira, eu tenho que sobreviver. Eu sou inocente, se eu morrer você tá fudido? Você não abre essa porcaria não? O Luguin, ele tá verdinho, então ele é inocente também. Será? Mas não, uai, como assim? Eu sou inocente, ó. Mata o Luguin, mata, mata, mata. Eu sou inocente, véi. Se quiser, eu tô em desvantagem. Não, não, não. Vamo pra sala verde, vamo pra sala verde. Vamo pra sala verde. Sai fora, crony. Sai fora, crony, não sou eu. Vamos se reunir. O velho, eu tô querendo matar muitos caras. Você tá querendo matar muitos caras, velho. Pera, calma, calma, zero. Você tá muito agressivo. O zero tá querendo matar os caras. O zero tá muito aqui no corrigo. Não, velho, não sou eu não, velho. Olha a minha carinha de santa aqui, velho. É o zero, certeza que é o zero. Não sou, velho, eu sou inocente. Aparece aqui, ó. You are inocente. Eu vou fazer o seguinte, quem não tem arma, quem não tem arma é terrorista. Quem não tem arma é terrorista. Não, vai te fuder, eu não sei comprar, não sei comprar. Vai te fuder. Comprar. Vai tá bem? Como que é? Eita, quem for, Rony? Foi o crony. Foi o crony. Foi o crony. Machado. É o crony. Para, Luguin, que passador está bom, mano. Eu acho que é o crony. É o Luguin, que tem seu palácio. Quem for, quem for inocente, cara. Você não tá derrubando? Não. Você não tá derrubando, velho? Ai, caralho. É o crony, é o crony, é o crony. É o crony. Tá pegando. É o crony. É o Luguin. Olha o seu crony. Ai, assassinos. Que cara. Que fiado. É o terror, velho. Não quero não. Ah, eu não sei comprar arma, velho. Só que não é mais. É o terror, certeza. Cadê o terror, mano? Quem foi que te matou, Zero? Foi o crony. O crony que é o assassino, velho. O crony meteu fogo em tudo, velho. Tem já, velho? O crony explodiu uma bomba. Vem, crony. O crony que é o Hitman. Eu sou inocente, eu sou inocente. O Beto, não sou eu, não sou eu. Quem que é, velho? Bora, sai fora daqui. Eu sou inocente, também. Olha o Luguin pegando arma. Eu sou inocente. Eu sou inocente, eu juro. Ah, vou matar. Caralho. Ah, batei todo mundo. Era eu que tava escrito aqui que eu soltei. Que que era? Que que era? É o Zero, lógico. Não é possível. Maldito. É, filho, eu assisti a do Guedes. Isso é do Guedes? Isso é do Guedes. Morre, morre. Ah, corre, corre. Acabou a bala. Que droga, não tem bala, você dá uma não, velho? Fica duas horas correto. Ah, acaba a minha também. Ah, beleza, obrigado. Ah, não, não falei. Você é ruim de mim, velho. É o Zero, eu acertei. Ainda não falou, velho. Aqui é o Zero. Tô mirando no Zero já. É o Zero. Não falou, velho. Não falou, não falou. Não falou, não falou. Não falou, velho. Pera, cara. Vou matar o Zero, cara. Vou matar o Zero. Vou matar o Zero. Vou matar o Tiquinho. Tá na parada, hein? Ih. Quer falar, não? Ih, caralho. Tô vendo o tiro aí. Tô vendo o Tito. É o Zero. Tô quietinho na minha aqui, mano. Tô na parada, velho. Não, tô quietinho. É o Zero, hein. Eu sou inocente, para. Ah, eu sou inocente agora. Eu sou inocente. Eu prometo que eu sou, velho. Eu prometo. Todo mundo pra saber. Crony, Crony. Se você matar, eu sei que eu sei. Vé, e se eu for inocente matar, que acontece? É de karma. A galera vai matar o Crony também. Foda! Eu tirei o Crony. Vamos Zero, eu sou inocente. Tá tirando. Cacete. Velho, dessa vez eu tenho. Tá tirando. Ah! Vem! Fica da mãe. Fica da mãe. Quem tá tirando? É o Ninja. É o Ninja. Crony, eu morrei. Ah, mano. Ganhamos. Boa. Quem que era? Que vontade de comer um Toblerone, velho. Zero. Alô, bom dia. Não sou eu ainda, velho. Não falou. Vai se fuder. Eu vou te matar. Não sou eu ainda. Ouviu, né? Ainda. Ainda, né? Tá na minha mira. Tá na minha mira. Tô mirando você, Zero. Não falou ainda, Luguin. Vai se ferrar. Eu sou inocente. Já falou sim. Agora falou. Luguin, vamos fazer turminha, turminha. Timinha, timinha. É o Tiquinho, é o Tiquinho. É o Tiquinho. É o Crony, é o Crony, é o Crony, é o Crony. É o Tiquinho. O que que eu fiz? Eu não sou eu. Pera, pera, pera. Eu sou da 25. Ninjas, ninjas, se você... Não, não, sai pra lá. Sai pra lá. Se você é inocente, dropa uma arma, então. Ah, é? E você mata. Ah, é o ninja, é o ninja. É o ninja, mano. Não sou, velho. Não sou eu, não. É o Crony, ele respondeu rápido demais. É o Tiquinho, é o Tiquinho, é o Tiquinho. É o Tiquinho, é o Tiquinho. É o Crony. Caralho, eu tô sem arma nenhuma, que merda, velho. Mata não, mata não. Eu tô sem arma. O Luguin tá me seguindo, mano, é o Luguin. Não sou eu, não. Ô ninja, por que você tá atrás de mim? Zero, fica de testemunha. Não sou eu, não sou eu. Que cadê a gente, ninja? O Luguin tá estranho, velho. O Luguin tá estranho, cara. É o Zero. Luguin, dropa arma se não for você. Vai, sai daqui. Aqui, tropei. Trofei também, ó. É o Crony. É o Crony. Vou dropar, calma. O Crony não dropou. É o Crony, é o Crony. Cê não é o zero, não sou eu, zero. É o zero, é o zero. É o zero, é o zero. Não é o zero, não é o zero. É o Crony, é o Crony. É o zero. Não é o zero. É o Crony, certamente é o Crony. O Zé é o Crony, ele matou o Luguin. Ele matou. É o Crony. Não sou, velho. Eu acho que o Luguin era. Que isso? É o zero, é o zero. Deu zero, velho. Deu zero, tá metendo bala. Ai, ficou tudo preto a tela. Deu zero, tá metendo bala. Eita, porra. Não, ninja. Eu acho que é o terror, velho. Ai, você atirou em mim, sou eu. Vai tomar no seu cu, rapaz. Você tá me seguindo, like a ninja aí por trás de mim? Eu te fudei. Tá bom. Aí, ó. Vai lá. Ai, você é da puta. Aqui é o ninja. Eu ouvi que ele atirou em mim. Morreu. Ah, não, não, não. Já era, zero. Ai, acabou de... Ah, é a munição. Você errou todos os... Ah, velho, você ficou correndo o terror. Era o terror, sabia? Sabia que era o foda do terror? Você tá atindo em mim, sou eu. Nossa, velho, sacanagem o terror, velho. Era o terror, sol. Eu sabia. Ele veio stealth, velho. Não esperava isso ser terror, safado. Ah, velho. Ah, velho.